Olá, seja bem-vindo a mais um Tempo Corrido. O nosso convidado de hoje é Nelson Brito, diretor-geral da Laureate International University. Nelson Brito, perdão. Muito obrigado por estar connosco. Obrigado pelo convite. Vamos começar já a falar da atualidade do Benfica. Nelson, os seus amigos identificam, vários dos seus amigos que eu conheço, identificam como um grande benfiquista. Como é que vê o momento atual do Benfica? Eu acho que o momento atual é um momento que todos os benfiquistas esperam para que o final do mês de Agosto chegue rápido para perceber a equipa com que podemos contar para a próxima época. e, acima de tudo, perceber com que avançados é que vamos atacar o próximo campeonato. Por isso, acho que como benfiquistas vamos sofrer ainda durante as próximas semanas para perceber realmente que equipa é que vamos ter. Quem diz nós diz a maior parte dos clubes, porque o mercado internacional ainda agora começou a funcionar e cada vez mais as últimas transações fazem-se quase que nas últimas horas antes do fecho do limite para as inscrições. Por isso, aguardo com muita expectativa para ter uma boa equipa para os desafios que nós temos para o próximo ano, não só a nível nacional como a nível internacional, e aproveitar o facto do Benfica ter a possibilidade de organizar aqui a próxima final da Liga dos Campeões. É sempre um sonho para qualquer benfiquista que seja o Benfica a chegar a essa final. Dos reforços que já chegaram, que já foram oficializados, há algum que esteja a agradá-lo de forma particular? Eu acho que ainda é muito cedo. Acho que seria um ano que eu, pelo menos como benfiquista, ficaria muito contente com o Rodrigo que se afirmasse de uma forma definitiva e com o Rodrigo que nós tínhamos antes de ir à Rússia, voltasse. Acho que seria a grande mais-valia que nós poderíamos ter para um ataque Rodrigo-Lima. Acho que todos os benfiquistas ficariam muito contentes caso isso viesse a confirmar a boa forma que ele tem demonstrado nos últimos jogos. Quanto ao ataque, a questão de Oscar Cardoso tem sido uma questão muito focada pelos meios de comunicação e também pelos adeptos. Acha mesmo que a equipa do Benfica só funciona com o Oscar Cardoso? Não, não acho. Acho que o treinador e a equipa têm outras soluções. Acho que o Oscar Cardoso é um bom ponto de lança e os números têm provado nas épocas que ele tem feito no Benfica. Agora estou certo que com o Oscar Cardoso e sem o Oscar Cardoso o Benfica encontrará as devidas soluções para atacar o próximo campeonato e os benfiquistas de certeza absoluta que acabarão por se lembrar de quem cá está e de quem já não cá esteja. Um jogo também importante esse que vem aí na próxima sexta-feira, frente ao Nápoles, um reencontro com o Nápoles, com quem jogámos em 2008 numa eliminatória para a Taça UEFA. Ganhámos, eliminámos o Nápoles nessa altura. Qual é a sua expectativa para esta deslocação a Nápoles? Eu acho que nesta altura a equipa do Nápoles ainda é uma equipa em maior construção do que o próprio Ifica. Tem um treinador recente. Um reencontro também. Um reencontro também. E aí um reencontro menos feliz. Um antigo treinador do Chelsea. Um reencontro menos feliz para nós, mas tenho a certeza absoluta que a equipa já vai demonstrar e já se calhar uma equipa já mais próxima do que a equipa que vai começar o campeonato com o Marítimo. Por isso a minha expectativa é uma expectativa positiva. Acho que temos uma equipa mais forte nesta altura do que o próprio Nápoles, que ainda se está a encontrar. Viu o jogo de Eusebio Cup aqui no Estadio de Luz, teve oportunidade, ou viu pela Benfica TV? Vi pela Benfica TV. Tive a oportunidade de ver a equipa de primeira parte e segunda parte. Acho que ainda faltam algumas coisas, mas não me mostro preocupado, pelo menos nesta fase. Esta é uma fase de encontrar o melhor equilíbrio. Há muitos dos jogadores que ainda estão à procura da sua melhor forma. Acho que o Nápoles já vai, pelo menos, fazer entender que a equipa é que nós vamos começar o campeonato. Quanto à própria Benfica TV, como é que vê este desafio de um canal de clube, assumir os seus jogos em casa e ter também, vamos chamar-lhe assim, essa mais-valia dos jogos da Liga Inglesa, um dos principais campeonatos do Velho Continente? Eu vejo com muita surpresa. Eu não estava à espera, ou pelo menos nunca, perspetivei que um canal como a Benfica TV acabasse por chegar ao momento que chegou. Nos exemplos que nós vemos dos grandes clubes mundiais, como Real Madrid, Manchester United, Chelsea, normalmente são televisões muito fechadas para o próprio clube. E acho que o facto do Benfica ter apostado e ter corrido o risco e ter inovado no facto de quer ter acabado por ter os direitos dos seus jogos em casa, quer o facto de contratar os direitos de uma Liga Inglesa, que vai ter nesta altura mais um fator dos portugueses acompanharem com o Mourinho no Chelsea, é um motivo inovador. Acho que agora é tentar perceber se o canal pode ainda crescer mais a nível internacional, porque acho que essa é a grande... A nível nacional vai crescer de certeza absoluta quando o campeonato estiver para começar, mas acredito que o projeto terá tudo a ganhar, caso realmente venha a captar a atenção de muitos Benficistas e de muitos portugueses que estão espalhados pelo mundo fora. Nós não... Muitas vezes esquecemos, mas a segunda cidade com mais portugueses não está em Portugal, está em França. E acho que o Benfica TV, se conseguir chegar às comunidades onde estão portugueses, conseguir chegar à lusofonia de uma forma muito eficiente, vai de certeza absoluta ter sucesso. Por isso acho que foi uma boa agitação no mercado de televisão desportiva em Portugal o facto do Benfica ter feito o que fez até agora. Agora vamos ver. Parece-lhe que este passo da Benfica TV, e do Benfica também, de assumir os seus próprios jogos, e estamos a falar com o responsável de uma instituição de ensino superior, o grupo Laureate International University, antigo Isla em Portugal também, em certa medida, parece-lhe que pode fazer escola a nível mundial. Poderão outros clubes seguir este passo? Acho que ainda é bastante cedo para percebermos isso, mas certeza absoluta que fruto, e pelo menos foi explicado isso aos sócios, que tinha sido feito um estudo muito profundo sobre a viabilidade do canal e sobre as decisões que iriam ser tomadas, e se se vier a provar que o estudo está correto, eu acho que tudo o que é inovador, e o Benfica está a fazer coisas inovadoras, acabará mais tarde ou mais cedo por ser utilizado por outro tipo de clubes. Vamos esperar, eu acredito que as pessoas que estão a liderar o projeto tomaram a decisão com base em estudos de mercado muito profundos, por isso acredito que tem tudo a funcionar, e imagino outros clubes com a dimensão do Benfica, se calhar, enverduarem por esse modelo, e deixarem de estar às vezes tão prisioneiros como estão dos operadores, porque o que nós temos aqui neste momento é a eliminação do intermediário, e a possibilidade do clube possivelmente poder vir a escolher a que horas é que quer fazer um jogo em casa, não estar dependente de uma televisão que dita a que horas é que tem que jogar, e se calhar dessa forma vai conseguir quer trazer mais sócios, quer mais simpatizantes do Benfica ao estádio, e quer também transmitir um jogo de futebol a uma hora, que seja uma hora mais simpática para quem está em casa. Por isso acredito que o projeto, se funcionar, acabará por ter outros clubes a nível mundial a tentarem entender como é que o modelo do Benfica foi feito, e a tentarem fazer exatamente a mesma coisa. Agora é preciso é aprovar. Mais de 100 mil subscritores do canal que agora é pago, 9,90 euros, nas plataformas em que está disponível, em menos de um mês, em pouco menos de um mês, é significado um projeto que vai vencer, que vai surpreender? Eu acho que é significado duas, três coisas. Primeiro, acho que é um bom princípio, agora eu acho que nós não basta ter projetos para sermos os maiores da nossa aldeia, eu acho que o projeto tem que ter uma ambição ainda muito maior, e por isso é que eu falava tanto do fator de internacionalização, e Portugal é um país demasiadamente pequeno para pensar que 100 mil é muito, são projetos de grande envergadura, e por isso de certeza absoluta que a Benfica, a TV ficaria de certeza mais contente se tivesse um milhão dentro de algum tempo a nível de subscritores. Mas acredito que, pelo menos que os primeiros números são números que dão alento, e devem-vos dar alento a vocês como equipa que aqui estão neste projeto há bastante tempo, de certeza absoluta que é um alento para uma Benfica TV ainda mais forte para o futuro, quer para benfiquistas, quer para simpatizantes, quer para simpatizantes do desporto, quer acima de tudo para os profissionais que servem a esta casa. Estamos a falar também com o nosso convidado, Nelson Brito, tem também conhecimento e tem responsabilidade também a esse nível, certamente, de gestão, de administração, como é que tem visto a evolução da administração e da gestão no Benfica, no grupo Benfica? Eu acho que, acima de tudo, o Benfica conseguiu nestes últimos anos, e outros clubes portugueses também, mas o Benfica conseguiu nestes últimos anos perceber que tinha claramente que ter uma gestão completamente profissional, para além de uma gestão completamente profissional, para além de uma gestão que viva da paixão de ser benfiquista, mas que tinha que ter uma gestão profissional. E acho que hoje tem um conjunto de quadros que lideram o Benfica, para além do seu líder, para além do seu líder natural, que é eleito pelos sócios, tem um conjunto de profissionais que fazem com que as coisas aconteçam. Na nossa expectativa de Universidade Europeia, em Portugal, nós temos a expectativa que o desporto pode ser muito mais do que tem sido. E por isso é que temos estado a apostar bastante, porque o que está ao alcance do Benfica hoje não está ao alcance de 99,9% dos clubes portugueses. Não está ao alcance de 99,9% das pessoas que atuam no desporto em Portugal. E se as pessoas que atuam... Você está a falar do potencial e do mercado? Do potencial, do mercado, do facto de um país como o nosso ter investido nestes últimos anos na construção de uma série de infraestruturas desportivas, desde piscinas, podíamos falar de estádios de futebol, mas nem vale a pena falar de estádios de futebol, porque essa então é mais do que evidente. Mas o país investiu num conjunto de infraestruturas, quer seja de piscinas, quer seja de pistas de atletismo, quer seja de pavilhões. Há um conjunto de infraestruturas que têm que ser rentabilizadas. E para serem rentabilizadas e para se encontrar como é que pode ser rentabilizado, tem que ter gente profissional formada para poder fazer isso. E não pode viver do amadorismo que 99,9% dos clubes em Portugal vivem. Para isso, acho que as universidades podem ter um papel muito relevante em formar jovens para que possam vir a trabalhar no desporto. O desporto também precisa de se entender de uma vez por todas que pode ser uma forte indústria para o país, pode ser uma indústria que movimenta hoje muito dinheiro nos principais clubes portugueses, mas pode movimentar muito mais com o país. Pode atrair, como o Benfica vai conseguir fazer este ano, atrair a Liga dos Campeões, mas nós podemos atrair muito mais competições, temos as infraestruturas, temos que atrair muito mais competições, porque atrás das competições vem o turista, atrás do turista vem a utilização da capacidade hoteleira que nós temos. E atrás da utilização da capacidade hoteleira vem a criação de emprego. E um país como o nosso, que tem hoje uma taxa de desemprego, como a taxa de desemprego que tem, claramente o desporto tem que ser tido muito em conta e tem que ser liderado por pessoas profissionais. Não é fácil, porque há que encontrar o financiamento para ter essas equipas, mas acho que há que dar um passo e de uma vez por todas ultrapassar o facto do desporto em Portugal por vezes ser feita em part-time, para passar a ser feita em full-time e para passar a ser alavancado. E estamos já no fundo a falar já da rubrica seguinte, no antes e depois. Nelson aproveitava para saber também, já percebi que tem opiniões muito bem definidas sobre qual é o caminho também que o país tem que seguir, de formação, e para essa formação certamente serve também esta aposta da Laureate Internacional University na formação desportiva, em todas as áreas que têm a ver com o desporto. Sim, reparo, a Laureate chegou a Portugal no ano 2009, investiu depois na compra de uma instituição que era o Isla e hoje a Universidade Europeia, e esse primeiro passo foi transformar o Isla numa universidade, e isso aconteceu agora durante o mês de junho, mais especificamente no dia 24 de junho, e desde muito cedo conseguiu perceber áreas em conjunto com os empregadores em que fazia falta pessoas preparadas para. A área do desporto foi uma delas, e por isso é que nós temos neste momento a funcionar a nossa licenciatura em desporto, mas muitas outras áreas nós conseguimos identificar. Acho que esse tem que ser o caminho, tem que ser um caminho de conseguir garantir a criação de empregabilidade através de ter os custos certos para que as pessoas depois possam aportar valor aos projetos profissionais onde eles se vão enquadrar, e é isso que nós temos procurado fazer em Portugal. A nível internacional tem uma parceria com o Real Madrid, tem alcançado sucesso esta parceria? Esta parceria é uma parceria que já com vários anos nasceu em Espanha com o Real Madrid, nós temos hoje a escola de estudos universitários Real Madrid em conjunto com a Laureate a funcionar em 11 países diferentes, a Laureate está hoje presente em 29 países e achámos claramente que a área do desporto e do lazer era uma área muito forte e é essa área que nós temos estado a explorar com o Real Madrid. Em Portugal nós temos comunicação e jornalismo desportivo, treino e nutrição, um programa de sports management liderado pelo Luís Lourenço, ex-presidente do Vitória de Setúbal e também jornalista, e comunicação e jornalismo desportivo liderado pelo Carlos Andrade. Acreditamos que é possível formar ainda muitos melhores recursos para o desporto e é essa a responsabilidade que nós assumimos como universidade. E achamos que no futuro, provavelmente, ainda conseguiremos reforçar muito mais a nossa aposta do desporto em Portugal. E qual é o estado do... Estamos a falar com um responsável também neste tipo de área na sociedade. Qual é o estado do ensino no nosso país? Acho que nós temos, e muito especificamente, quer o ensino superior, quer o ensino não superior, é um ensino superior, é um ensino de qualidade. Temos ainda muitos desafios pela frente, mas, por vezes, aqui os clubes de futebol se calhar poderiam servir de exemplo para o ensino superior. Os clubes de futebol e os líderes dos clubes de futebol em Portugal há muito tempo que perceberam que o futebol era um desporto global, era um mundo global. As nossas universidades portuguesas vão ter que também perceber isso e vão ter que entender que hoje têm que formar diplomados para trabalhar à escala global e não ter aquela coisa do ai Jesus que agora o meu filho vai trabalhar lá para fora. O futebol já percebeu isso há muito tempo. Nós temos hoje mais jogadores portugueses a jogar em equipas estrangeiras do que jogadores portugueses a jogarem na primeira liga. Hoje, o scouting dos clubes de futebol é feito à escala global e as universidades também vão ter que fazer. Vão ter que captar estudantes à escala global. Nós temos infraestruturas mais uma vez, temos professores de grande qualidade, temos universidades de grande qualidade e muitas vezes preferimos quase que andar numa guerra de quintas a ver quem é que tira o estudante do outro do lado em vez de todos termos uma estratégia para captar estudantes internacionais. Eu dou-lhe apenas um exemplo. A Austrália, hoje, no mundo, a sua segunda atividade económica mais importante do país é o ensino. E especificamente o ensino superior. Depois dos minérios que tem e que são muito importantes, a segunda atividade mais importante de um país como a Austrália é o ensino. Porquê? Porque atrair estudantes para um país é conseguir trazer uma multiculturalidade enorme, é mais uma vez conseguir trazer pessoas que vêm conhecer Portugal, que vêm mudar a sua opinião sobre Portugal e é uma forma diferente de ver as coisas. E nós, ainda no ensino superior, temos qualidade, mas preferimos muitas vezes andar a pensar se vamos disputar o mesmo tipo de estudante com a universidade que fica ali na rua ao lado, porque também temos a mais e vai ter que haver uma reconfiguração do ensino superior em Portugal. Nós temos 120 instituições, era como se tivesse 120, entre aspas, clubes na primeira liga. É impossível. Não é possível ter um ensino ainda com mais qualidade, um ensino que possa captar estudantes internacionais, que possa captar docentes internacionais, um ensino que possa permitir aos seus estudantes portugueses estudarem fora de Portugal, porque também é muito importante para nós conseguirmos dar tudo. Não é possível estudar mais a qualidade do que a quantidade, é isso? Eu acho que a qualidade faz falta, ainda, em algumas instituições. Agora, o que eu acho que as universidades deveriam de uma vez por todas conseguir fazer é considerar que o estudante é que tem que estar no centro. E é isso que, pelo menos no nosso projeto, nós tentamos fazer. Que é garantir que, a partir do momento em que o estudante está no centro, a nossa preocupação desde o primeiro momento em que o estudante está connosco, é garantir que tudo o que nós fazemos é para que ele, quando acaba o seu curso, tenha empregabilidade. Mas para ele, até acabar o curso, ter empregabilidade, ele tem que fazer um conjunto de coisas. E nós temos essa responsabilidade de o ajudar a decidir qual é o momento certo que ele tem que terminar, fazer determinadas atividades, para que, quando acaba o curso, valida a pena ter feito um investimento, quer em termos de tempo, quer em termos de dinheiro, que seja compensado com uma empregabilidade e que essa empregabilidade seja uma empregabilidade de qualidade. E as universidades, na maioria, ainda não colocaram o estudante no centro. A maior parte das universidades em Portugal ainda acha que são os professores que estão no centro. E isso já amizou. Só que ainda ninguém avisou os professores. Nelson Brito, este é o momento em que eu lhe peço para analisarmos alguns destaques de imprensa, mas sei que hoje quero abordar aqui também neste espaço uma aposta estratégica que está a acontecer em Portimão. Sim, o que é a notícia do dia? Hoje é a notícia do dia, mas, acima de tudo, o que eu gostava de destacar é que nós temos vivido, depois da assinatura do memorando com a Troika, temos vivido vários meses em que a única coisa que se fala é de austeridade, austeridade, austeridade. E o quarto pilar do acordo que nós estabelecemos com a Troika, que era o desenvolvimento económico, foi completamente colocado fora da nossa agenda. Hoje, se calhar, seria muito fácil eu estar aqui a discutir consigo se o secretário de Estado fica, se o secretário de Estado não fica. Eu acho que isso deixou de interessar aos portugueses. E o que eu acho que tem de interessar aos portugueses é... A imprensa tem uma abordagem muito negativa, a imprensa diária, concordam? Eu acho que... É o reflexo da nossa sociedade. Eu acho que nós temos o que merecemos sempre. E se nós, pelo menos, gostamos de viver em Bigs Brothers permanentes, é o que nós vamos ter. Agora, sem desprimor nenhum para o programa. Agora, eu gostava mais que nós estivéssemos a discutir investimento, criação de emprego, do que estivéssemos a discutir se o secretário de Estado mentiu ou não mentiu. Já se vai saber. Agora, eu estou é preocupado, e o Luís falava, estou é preocupado se o nosso país tem projetos estruturantes, como, por exemplo, me parece o projeto que hoje foi anunciado de investir cerca de 10 milhões de euros no porto de Portimão. porque eu, pelo menos, se vivesse no Algarve, eu estaria muito contente por esse investimento ser feito. Segundo, por... Vai criar emprego? Vai criar emprego. Vai, provavelmente, conseguir atrair cruzeiros não só durante o verão, porque durante o verão o Algarve já tem muita gente. O problema não é o verão. O problema é depois de setembro. E eu espero que a indústria de cruzeiros que possa ser criada em Portimão possa trazer pessoas para que os hotéis não fechem dia 30 de setembro e só voltem a abrir no dia 1 de abril. E por isso é que eu acho que o investimento é um investimento considerável. Mas gostava mais de ver este tipo de discussão na opinião pública do que a discussão de ganhas tu, ganho eu, ficas tu, fico eu. Isso não interessa. Isso não cria emprego. E o que hoje nós temos que trabalhar é para captar mais investimento para o país, garantir que há mais emprego, garantir que há mais consumo, porque sem consumo o país não anda. E acho que nós vivemos dois anos de austeridade que acho que está completamente... As pessoas já perceberam que sem consumo o país não anda. Para haver consumo tem que haver empregabilidade. Para haver emprego tem que haver investimento. E é basicamente isto que eu acho que deveria interessar a todos os portugueses. E há sinais na economia portuguesa de outros investimentos noutras áreas? Eu acho que há pequenos sinais que a economia, acima de tudo, através das exportações, pode já ter batido no fundo e que as coisas possam vir a ser melhores. Mas eu acho que o grande sinal que o país, pelo menos, precisava de ter e que todos os portugueses deveriam se conformar com isso é que depende deles o país que nós queremos ter. E esta é a grande diferença. Acho que deveríamos conseguir falar com os portugueses de uma forma muito honesta em que não é nenhum político que vai fazer nada por ele. São nós próprios que podemos fazer alguma coisa por este país. E enquanto nós estivermos apenas à espera do subsídio, à espera da pensão, à espera... Ela qualquer dia se calhar não vai existir. Porque nós não geramos dinheiro para pagar o nível de estado social que nós temos hoje. Precisamos de uma opção mais proactiva, de uma abordagem mais proactiva. Precisamos de uma liderança e precisamos de uma atitude muito mais empreendedora, de muito mais do que é que eu posso fazer do que é que os outros podem fazer por mim. Precisamos, claramente, ter mais portugueses a vender lenços para quem não para de chorar nos outros locais do mundo. Acho que esse é o grande ponto. O grupo Laureate International University vai continuar a crescer em Portugal? Há perspetivas, nesse sentido? O grupo, que tem grande também mais emprego? O grupo, nos últimos dois anos, apostou muito forte em Portugal. Repare, o grupo fez a sua aquisição aqui no dia em que o acordo do PEC 4 falhou. Por isso, o grupo está a construir uma universidade para os próximos 50 anos. E o que tem feito é investir, quer num corpo de centro de maior qualidade, em instalações de maior qualidade e na criação de um conjunto de programas de grande qualidade para atrair boas pessoas e bons estudantes. Uma universidade é um projeto de maratonista, não é um projeto de um volcista utilizando uma linguagem desportiva já que estamos aqui num canal desportivo. E o que o grupo está a fazer é investir todos os dias mais porque tem a confiança que a crise vai ser ultrapassada. O país é um país cheio de gente com capacidade, precisa de ser liderada e precisa de ter gente que aposte nele. E nós acreditamos no país e acreditamos que faz sentido o investimento que nós estamos a fazer. Em termos de Benfica, qual é a sua perspectiva também para o futuro do clube? Este crescimento do Benfica não só na área desportiva, também com o canal de televisão próprio, com uma fundação, com um museu, com um museu também recentemente inaugurado e que hoje passou a barreira dos 5 mil visitantes em pouco mais de uma semana. É também sinal de vitalidade para o Benfica? Acho que é claramente um sinal de vitalidade e é um sinal, falando sobre uma linguagem de gestão outra vez, que todo o efeito de marketing mix que tem que ser criado à volta da marca Benfica está a ser criado. Espero que o próprio Benfica através do seu museu possa atrair muito mais turistas até dos próprios cruzeiros que passam por Lisboa que são cada vez mais a visitar o museu e a visitar as instalações e aproveitar para alavancar o seu próprio merchandising. Por isso eu acredito que o Benfica está no caminho correto, como muitos outros clubes no mundo estão no caminho correto. Agora temos que ver o desporto claramente como uma indústria e como uma indústria aglutinadora de criação de riqueza e de emprego para Portugal. Voltando à sua área de atividade e para finalizar já entramos nos dois minutos finais deste programa de uma forma sintética Nelson, pedi-lhe, numa escala de 1 a 20 como classifica o ensino superior em Portugal? É uma questão que nos chegou via Facebook do clube. Eu classifico claramente com uma nota 14. 14? Porquê? Podes justificar a sua afirmação? Por aquilo que lhe disse há pouco, acho que tens excelentes pessoas e neste caso têm docentes de grande qualidade. Nota claramente positiva. Nota positiva. Têm docentes de grande qualidade. Acho que essa por vezes é o mais difícil da maior parte das nações no mundo. Agora com uma liderança diferente, eu tenho a certeza que se calhar se colocarmos mais o foco nos estudantes e eu gostava de se calhar de lhes explicar quando eu digo o foco nos estudantes é ter a certeza absoluta que qualquer curso é o curso que o mercado das empresas precisa e que não é o curso para os docentes que eu tenho dentro da universidade. E acho que no momento em que nós conseguimos fazer isso certeza absoluta que passaremos para um 16 ou para um 17. Agora, tem que haver uma mudança e a mudança de atitude não pode ser dizer ah, se eu crio para a empregabilidade estou a deixar de criar pessoas com pensamento crítico. As duas coisas são bem possíveis. É possível ter pessoas que possam enverdar pela área científica pela investigação mas ao mesmo tempo estar muito mais próximo das empresas. Muito bem. Nelson Brito, pontualidade britânica. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer tê-lo na VFICA TV. Terá que voltar mais vezes. Já percebemos que tem ideias muito concretas da formação e uma opinião que vai muito para além da sua área de atividade. Muito obrigado. Obrigado. Foi o tempo corrido. Ficamos por aqui. Voltamos na próxima semana para falar do Sport Lisboa VFICA e da restante atualidade que marca o país e o mundo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho